Música Come on let me do the show Come on take me to the girl I ain't got no money more Never said that to me more Riding on the fashion No zing, no zing nation Don't you feel the passion It's go, 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 go Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti